Olá pessoal, vamos para mais uma notícia da rede. Tiago Abravanel publica foto bastante rara ao lado de sua mãe. Na última quarta-feira, dia 4 de julho de 2019, o neto do apresentador e também dono do SBT, Silvio Santos, o Tiago Abravanel publicou nas redes sociais uma foto muito rara ao lado de sua mãe, Cíntia Abravanel. Cíntia e Tiago foram clicados aproveitando um dia de sol em Fernando de Noronha e os seguidores de Tiago curtiram bastante a foto. Olha aí, quanta chiqueza, hein pessoal? Na legenda, o neto de Silvio Santos escreveu o seguinte, sonhando e realizando sonhos. Te amo, mamãe. Já conhecia a mãe do Tiago Abravanel? Deixe aí a sua opinião na aba dos comentários e também, pessoal, deixem o like de vocês e compartilhem essa notícia, tá bom? Até a próxima e tchau, tchau.